Música Kota Guango Aniceto Gbisa Louco ni male A mim minta e um gachava Louco ni male Ami mova unga shava Loko ni male Nili ranzo unga shava Loko ni male Nambi machaka unga shava Male 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 Nambova muive Loko ni malu mu nene bago Nambi uchi ni le Loko ni male Basili bavo Male 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 Ei malé, outinja niva, não me sabe ni Ei malé, outinja niva, não me sabe ni Nambu Yogo Ga, alô koni male o mufa na bavo Nambu Yogo Ga, alô koni male o mufa na bavo Inambu Washi Kocho, alô koni male o nitombi bavo Inambu Washi Kocho Seus filhos de gongas com a mão de pada ae Mali 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 Onde está é burrinho Seus filhos de gongas com a mão de pakaça Onde está é muito ruim Seus filhos de gongas com a mão de pakaça É malha, o que você não vai nos mais a valer E malha, o que você está no meu nome, é 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 que você Amor Amor